A VARIAS ELÉTRICAS É isso. Para comunicação de anomalia no fornecimento de energia exclusivamente à sua casa ou empresa. A sua comunicação deve-se ao facto da iluminação na sua zona estar a acender mais tarde ou a apagar mais cedo do que o costume. É para espetar uma bieta. Não, marque dois. Isso, mas não sei, vamos marcar o dois então. Caso se trate de um caminheiro isolado, apagado ou avariado, marque um. Caso sejam os caminheiros da rua ou de parte da rua apagados, marque dois. Estão acesos. Estou com o problema porque estão acesos. Menina, dois, pronto. Eu vou pôr o dois então. A sua chamada vai ser transferida para um assistente. Esperamos atender nos próximos dois minutos. Obrigada. É, dois minutos. E os ouvintes da rádio, vou levar aqui dois minutos e levar aqui. E os do YouTube. Dois minutos e levar aqui esta... Deixa eu ver a música. Ai, bonita. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. A sua chamada encontra-se em fila de espera. Obrigada. Não gosto nada de bichas, menina. Não sei porque é que pôs a bicha por causa da espera. E este é um bocadinho mais de consideração. Boa tarde. Mas é o Chano que fala, porque eu já falei com a Dona Manuela. É a terceira vez que eu ligo. Era para ver se vós vinhas então tirar o poste ou desligar o poste. Isto já são quase três da tarde e já era para ter vindo ontem. E ninguém veio ainda tirar o poste. Eu peço desculpa. Disse-me que o seu nome é? Chano. Chano. Disse-me que é para tirar um poste. Tirar um poste, sim. Ou tirar ou tapar com plástico, fazer qualquer coisa. Porque aquilo, assim, eu à noite, eles agora lembrassem de pôr aqui um poste aqui mesmo em frente ao meu quarto. Aqui na rua, em Amaralte. E então puseram um poste, a lâmpada fica mesmo à frente do meu quarto. E isto a partir das nove da noite, acende-se. E eu não consigo dormir, quer dizer, é pá, eu já tenho dificuldades. Agora, o poste dá luz, agora vós tapais aquilo, tirais o poste, porque eu não queria estar a partir a lâmpada, porque as lâmpadas custou dinheiro. E ainda por cima, aí é a PT que está com problemas, a PT é que está com problemas. É de pena estar com problemas financeiros, pois não. Pois isso, eu não sei, eu é que não pedi. Pois, mas eu não queria o poste aqui mesmo em frente, então você imagina. O Estado não pode dizer que não quer. Então não posso. A Junta manda, com certeza que não. Então não posso. Pode dizer à Junta ou à Câmara que não quer, agora são eles que têm de dizer se o querem ou não. Oh, 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 o senhor desculpe, mas então eles puseram-me o poste mesmo, eu tenho a apreciar a variada. Puseram-me o poste, é mesmo em frente, fica ali, eu quero dormir a partir das nove e meia, pomba, acende-se a luz. É pá, é uma claridade lá dentro, e eu já pensei, eu boto abaixo, mas depois ainda bem chatear da EDP ou da GNR ou o que é? Com certeza que sim, com certeza que sim. Pois, com isso. Será mais fácil arranjar os torços, achado? O quê? Não será mais fácil arranjar os torços. É boa ideia. É capaz de ter menos custos. Boa ideia, mas eu não queria aqui o poste que isto tapa mais vistas. Já te disse-me que já tinha ligado para a EDP anteriormente a fazer um pedido. Três. Três vezes. Já agora diga-me qual é a rola do, onde está esse poste. Isto aqui é a Maranta, é na Rua do Calo Bico. É o restaurante, ou é o café, é o café. Sim, como é que se chama a rua? É a Ferginha, a Rua do Calo Bico, eu não sei como é que se chama aqui, isto é Ferginha. Isto é nacional. Portanto, está a ver ali, está a ver a pastelaria, a nascente? Está a ver a nascente? É ali logo ao lado da nascente? Não, não estou a ver nada do que me está a dizer. Estou a pedir o nome da rua e é preciso o nome da rua. Eu preciso do nome da rua aqui, não vou dar alô. Quando nos ligou, ligou para onde? Ligou para este número? Falei com a menina Manuela. E ligou para este número? Liguei para este número, sim. Portanto, e que dados é que deu? Portanto, já disse que era ao lado do Calo Bico, na Nacional 215, ali mesmo ao pé da pastelaria da nascente. E a menina disse, olha, já sei, até tenho um bolo a tomar um pequeno almoço de vez em quando. Isso é um bocado estranho, Sr. Chávez. Pois é. É mesmo, não lhe vou dizer um bocado estranho, é mesmo muito estranho. Isto, se calhar é o bom é ligar para a rádio para eles ver se eles demanhar-se, põe-lhe um aviso. Se calhar é já agora identificado a um local. Mas o senhor tem contrato de fornecimento de energia? Da rádio tem, das manhãs da RFM tem. De energia, de energia, tem contrato de fornecimento de energia? A rádio deve ter, eles têm aquela coisa dos apanhados e eles precisam de eletricidade para fazer os apanhados pelo telefone. Mas na sua casa não tem energia? A minha casa é na rádio onde estou agora por causa dos apanhados, que é o que lhe estou a tentar dizer, que isto é dos apanhados. Mas não estava fácil, que você não me deixava falar. É. E ainda por cima, ainda por cima, você quer trabalhar e eu aqui na brincadeira, isto não tem condições, não é? Sim, realmente não.